Já se for o Classy-R-Girls E aí, galera? Eu estou super animada porque hoje é o dia! O truque que eu vou mostrar vai deixar vocês doidos! Essas últimas quatro semanas foram de trem-intens. Foram dias de muitas manobras, alongamentos, de queimar asfalto e comer alface! Alguns disseram que seria impossível, mas preparem-se! Porque hoje vocês vão testemunhar o único e inesquecível Habit Wiscatista! Agora você vai ter que acelerar a tanque! Vamos nessa! Prepare-se para essa fera! Arrasou! Fique tranquilo, depois eu coloco uns efeitos no vídeo. E aí Fique tranquilo, depois eu coloco uns efeitos no vídeo. E aí 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 E.H.X.